A Mata Atlântica, que se estende pelo litoral brasileiro, é a quinta vegetação mais ameaçada do mundo. Neste ano internacional das florestas, a ONG WWWF Brasil divulgou hoje um balanço de metas de conservação. Houve avanços, mas muito ainda precisa ser feito. O relatório com objetivos que deveriam ser cumpridos em 2010, mostra que aumentou o nosso conhecimento sobre a biodiversidade. Plantas e animais que habitam a Mata Atlântica. Mas a meta de ter 10% da floresta, em unidades de conservação públicas e particulares, chegou a apenas 8,9%. A meta de desmatamento zero também não foi cumprida. A Mata Atlântica ocupava 15% do território nacional. Hoje, só restam 8% da cobertura original, dividida em milhares de pedaços de floresta, onde vivem 112 milhões de pessoas. A economia da região representa 60% do PIB, mas faltam políticas de desenvolvimento sustentável. Outro problema apontado pelo estudo é o crescimento urbano desordenado, que invade a Mata Atlântica. A ONG WWF Brasil aponta que é urgente evitar a degradação e contribui para desastres ambientais, como o que vimos recentemente na região serrana do Rio de Janeiro. Olha, a Amazônia enfrenta a maior seca dos últimos 100 anos e, por isso, a sua função no meio acaba se invertendo. Ao invés de ajudar a manter a boa temperatura do planeta, a região está influenciando no aumento da temperatura global. A paisagem nem parece a de uma floresta tropical. As queimadas para a criação de pastos contribuem para tornar o quadro ainda mais crítico. Mas os fatores que provocam a maior estiagem em um século na Amazônia são inúmeros. Entre outros, as mudanças climáticas provocadas pelo acúmulo de gases poluentes na atmosfera. Agora, a própria floresta, com o solo ressecado, também emite os chamados gases de efeito estufa. O alerta é do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia. De acordo com o estudo do IPAM, a falta de chuvas, a grande quantidade de árvores mortas e o leito dos rios secos vão provocar a emissão, num período de cinco anos, de uma quantidade de gases equivalente a que os Estados Unidos liberam durante um ano, com a queima de combustíveis derivados do petróleo. E o quadro, para as próximas décadas, é assustador, segundo os cientistas. A previsão é de que parte da floresta vai se transformar numa pequena vegetação de savana, como já ocorreu na África e na Ásia. E agora? Veja, todos os modelos meteorológicos e climatológicos preveem que vai ter uma savanização mesmo da Amazônia, principalmente na região sul e um pouquinho vindo na região leste. E vai ter também, e algumas regiões que eram de semiárido, como no Nordeste, vão virar deserto mesmo. Então isso é uma das consequências importantes, tanto para o clima quanto para as populações que moram ali, aonde elas vão procurar alimento. Então, eu ia te perguntar, como é possível a vida num cenário como esse? Então, a vida vai ter uma perda de biodiversidade, você vai aumentar os cinturões de pobreza ao redor das cidades, porque essas pessoas vão procurar alguma, contribuindo para uma série de situações adversas para a saúde humana. Então, esse é o problema que já se diz, não precisa se falar só em mitigação, mitigação, redução de emissões, você já tem que estar preparado para o que vai acontecer, porque já está acontecendo. Então, essa é a grande... E precisa preparar como? Preparar a defesa civil, preparar a você procurar evitar isso através de processos de conservação do solo, reduzir a pressão da floresta em procura de pastos, ou fazer uma criação menos extensiva de gado, procurando reduzir isso. Enfim, há uma série de medidas que já estão aí acontecendo e não fazem. A última coisa... É? Porque a gente já vai para o encerramento já. Bom, Roberto Carlos caiu no samba. O cantor foi pela primeira vez ao ensaio da Beija-Flor de Nilópolis, escola que vai homenageá-lo no carnaval deste ano. Roberto Carlos chegou com a sua tradicional camisa azul e passou algumas horas da madrugada acompanhando o ensaio. A Beija-Flor leva para o sambódromo este ano o enredo A Simplicidade do Rei. O cantor disse que está preocupado com o desfile. Ele se recupera de um acidente de moto e ainda não sabe se conseguirá ficar em pé no carro alegórico durante todo o trajeto na Sapucaí. Mesmo demonstrando o cansaço, Roberto Carlos chegou a tocar tamborim ao lado de uma das passistas da Beija-Flor. O que foi que você está falando da brasa? Não, o brasa ainda parece que ainda queima. Gente, obrigada, boa noite. Obrigada pela presença. O nosso boa noite especial de hoje vai para os nordestinos, eles que levaram um susto esta madrugada ao ficarem às escuras. Quem já enfrentou um apagão sabe o quanto é ruim ficar sem conforto que a eletricidade proporciona. Proporciona uma boa noite e um bom final de semana a todos. Não me deixe só Eu tenho medo do escuro Eu tenho medo do inseguro Dos fantasmas da minha voz Não me deixe só Eu tenho medo do escuro Eu tenho medo do inseguro Dos fantasmas da minha voz Não me deixe só Tenho desejos maiores Eu quero beijos internados Eu tenho medo do homem O que é isso Eu tenho medo do Porque eu estou